I am the same, everything you want Vai no macetim, mostra seu dom Vem pro meu setor curtir a vida Se joga em mim, te mostro que é bom Eu tenho mais do que você precisa Começar depois aqui pra casa, o caso é no sigilo Tu fecha comigo, que eu tô fechadão contigo Climinha de maldade, essa ritmo agressivo E pra cima é o objetivo Vou te botar com carne, hoje é só catucar Eu lanço com a minha dica Tu se entrega pra mim, corpo ao meu abitão Vão acordar os beijinhos Vou te botar com carne, hoje é só catucar Do nosso combinadinho Tu se entrega pra mim, corpo ao meu abitão Tu só não pode querer se apegar Porque sabe que isso mais dá, vai dar Bota, corta com carinho, amor no meu tom Sem amor, bebê, eu só curto a brisa Bem devagarinho, suor no entretor Amor é só tudo que tu precisa Já deu hora, ninguém mais enrola pra isso acontecer Veja, me solta, me pede de volta, eu sou sua bebê Cê sabe que quando a mãe joga, quase é pra você E pra cima é o objetivo Vão acordar os beijinhos Vou te botar com carne, hoje é só catucar Do nosso combinadinho Tu se entrega pra mim, corpo ao meu abitão Vão acordar os beijinhos Vou te botar com carne, hoje é só catucar Do nosso combinadinho Tu se entrega pra mim, corpo ao meu abitão Vão acordar os beijinhos Vou te botar com carne, hoje é só catucar É nosso combinadinho Tu se entrega pra mim, corpo ao meu abitão Só não pode querer se apegar Porque sabe que isso merda vai dar Tchau! 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 Obrigada.